E aí guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galera, como alguns de vocês sabem, rolou uma Nintendo Direct hoje mais cedo, pra ser mais exato, às 11 da manhã, né, mais ou menos. E pra quem não sabe, Nintendo Direct são eventos exclusivos da Nintendo sobre novidades dos jogos da Nintendo. E também, pra quem não sabe, hoje teve sobre Pokémon, velho, e eles apresentaram hoje sobre o Pokémon Sword e o Pokémon Shield, cara, que são os novos Pokémons que, cara, tá muito lindo, meu Deus, tá muito bonitinho. E eu meio que streamei enquanto a gente tava assistindo o Direct, então eu tava fazendo live stream aí em twitch.tv barra pandex, quem quiser colar nas lives aí, eu tô fazendo live quase todo dia, às 3 horas da tarde, beleza? Dessa vez só não foi às 3 horas da tarde por causa da Nintendo Direct, mas enfim, tô bem empolgado, cara, tô muito feliz que vai ter uma nova jornada Pokémon e parece que tá muito bonito e bem divertido, beleza? Então eu vou deixar aí com vocês um pouquinho das minhas reações quando eu tava vendo imagens desse Pokémon. Eu não traduzi simultaneamente, né, porque já tava tendo uma tradução simultânea pro que o cara japonês tava falando em inglês durante a Nintendo Direct e tudo mais. Enfim, espero que vocês gostem aí, vejam um pouquinho e deixem aí nos comentários sobre o que vocês tão achando aí desse novo Pokémon que vai sair, beleza? Então, galera, eu tinha tentado postar mais cedo esse vídeo, só que eu tinha botado muita imagem do jogo, eu acho, então esse vídeo vai tá com muito zoom na minha cara pra não pegar muita imagem do jogo pra Nintendo não ficar triste comigo, sabe? Porque ela ficou triste comigo, bloqueou meu vídeo, ela não só deu o copyright, como ela bloqueou o vídeo. Então eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar deixar a câmera mais na minha cara, beleza? Enquanto as coisas vão acontecendo. E pra quem quiser ver o vídeo direitinho do Pokémon Shield e Sword, eu vou deixar aí na descrição, beleza? Pra vocês poderem ver e saberem do que eu tô falando e tudo mais. Eu ainda vou tentar manter algumas imagens, vou tentar o máximo de manter as imagens mais necessárias, mas eu vou tentar deixar a câmera mais focada na minha cara, beleza? Então fiquem com o vídeo. Ah! Ai meu Deus! Ah! Começou. Não sei se eu tô sendo escutado. Beleza, eles prepararam um novo vídeo pra próxima aventura. Então é isso aí, mano, vai ser isso mesmo, a nova geração de Pokémon que vai rolar pra Nintendo Switch. Tá? Isso aí já é conteúdo do game, mas não tá finalizado. Caraca, tá bonitinho, hein, mano? Tá, o nosso personagem é um hipster. Nossa personagenzinha também. Nossa, tá muito bonito, mano! Que isso, tô arrepiado, velho. Caraca, mano, tá muito lindo. Olha a gruminha como é que tá. Então vai ter batalha contra a selvagem, né? Pra quem tava, tipo, preocupado com... Com ser como o Let's Go. Batalha contra rival normal. Então vai ser normal, vai ser normal. Eu queria ver como que era a captura, cara. Se eles vão deixar igual era no Let's Go ou se vai ser diferente. Nossa, eu vou comprar muito, meu Deus do céu. Como eu vou comprar isso? Pera aí, o que que é esse futebol ali? Caraca, tá muito bonito, né, velho? Tá, esse deve ser um novo Pokémon. Provavelmente é um Pokémon... Parece que saiu do Sonic, né? Opa, deram uma mijada ali, hein? Quem será que foi? Meu, é um Pokémon meio camaleão também. Tá, então aquele primeiro ali era o de fogo. Inicial de fogo. Esse é o inicial de água. É um sapo de novo, né? Já... Já tá repetindo o sapinho. Tem esse verdinho. É um macaquinho de novo? Isso aí, gostei. Tô gostando por enquanto, hein? Gostei dos três. O de fogo foi o que eu achei mais bonito. Sword! Shield! Shield! Olha só, rapaz! Caraca, mano! Eu tô bem empolgado, mano. Eu espero que eles falem mais coisas. Eles não vão passar só o trailer, né? Espero que não passem só o trailer. Por favor. Então é isso aí, Pokémon Sword e Pokémon Shield. Provavelmente vão ter dois lendários diferentes, né? Será que eles vão ter formato de espada e escudo, igual eram os antigos, né? Meu Deus, olha a roupinha dele, velho. Que cabeça gigante. Ah, esse cara é o produtor, né? Tá, eu não sei se ele falou que vai misturar coisa do Pokémon. Tá, vão ter novos Pokémons, então, diferentão. Mas será que vai ter os antigos também? Porque eu vi um Tiranitar ali no trailer. Galar Region. Parece que é uma parada meio inglês, né? Em Inglaterra. Porque toda região é baseada num lugar, né? E esse aí tem, tipo, um Big Bang da vida. E é, tipo, pra cima, né? Você só sobe o bagulho, o mapa. Nossa, mano, que lindo. A gente vai poder entrar numa mina, tá ligado? Será que dá pra minerar pedra de evolução? Eu gostei muito do de fogo, cara. Olha lá, é um chimpanzé, pelo que parece. Cara, eu fiquei em dúvida. Eu não sei se eu vou de Scorbunny ou de Grookey. Eu gosto muito de Pokémon de planta, né? Eu, na verdade, achei ele muito parecido com o Grookey. Ai, meu Deus. Ah, vai ser no final de 2019, cara. É isso, velho. Ah, mano, eu quero muito mais coisa agora. Desgraça, cara. Então é isso, galera. Esse é o Pokémon Sword, Pokémon Shield. Meu amigo, tá incrível, mano. Tá muito lindo. Meu Deus do céu, tá muito lindo mesmo. Eu, com certeza, vou pegar. Deve estar, assim como eu falei, né? Vai sair lá pelo finalzinho de 2019. A minha amiga falou que, normalmente, eles devem pensar em soltar entre o dia das crianças e o Natal, né? Porque é a época que vem demais essas coisas sobre joguinhos e tudo mais, né? Mas, enfim, tô bem empolgado. E você? Qual Pokémon você vai escolher, cara? Diga aí nos comentários e diga aí também se você vai preferir o Pokémon Sword ou Pokémon Shield, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu aí. Então é isso. Se você curtiu, deixa aquele like aí. Se inscreve aí no canal e divulga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e falou! E aí E aí E aí Tchau.